Oi, boa tarde, isso é o pastor Timothy, muito obrigado por suas orações, nós estamos na preparação de faz a cobertura em nome de Jesus, em cima do altar, até concreto, até começar a grama em nome de Jesus. Então, nós precisamos de muita ajuda por isso, nós estamos fazendo, porque estamos planejando de cobrir, para ter mais espaço nos dias quentes e nas tardes quentes, em cima dessa área do altar, no lado do prédio da sala missionária, até o altar, até o lado do interior do muro do ministério. É um espaço de mais ou menos 9 metros para cobrir, já tinha as pessoas comentar, perguntar, tem a possibilidade de várias coisas, as telas diferentes de colocar, mas ora para nós, os recursos que Deus manda para cobrir essa área. Ora também para a nossa igreja, o ministério chama dia a dia, se Deus quiser, vai começar em março, tem 24 crianças, mais ou menos, tem as aulas, tem as vagas ainda para as aulas, nós não cobramos as crianças para verem. Eu, eu dou aula de inglês no sábado tarde, que faz parte do ministério dia a dia adulto, ou dos jovens, é preciso a ajuda de vocês com isso. É um trabalho evangelística, é um trabalho que apresenta Jesus, é cuidar as pessoas. É um trabalho do nosso igreja, Ministério Batista Casa Calvário, uma igreja que é uma missão da Igreja Batista do Guarandí, pastor Moacir, pastor Júnior, que faz parte da Convenção Batista Brasileira. Eu sou missionário americano. Se nós podemos ajudar vocês, entre em contato conosco. Missionário de Virgínia é um craque dos missionários que eu conheço. Então, ela é muito diferenciada em termos de capacidade, é produção, é qualidade. Então, vem aqui no ministério, é conhecer, se Deus toque o seu coração com alegria para ajudar, amém. É um ministério, é dele, é o ministério de Deus. Não é, nós estamos aqui, mas não é nosso ministério, o ministério é dele. Então, ele vai levantar como ele quer, mas nós precisamos as pessoas responder para o chamado. Então, talvez ele está chamando agora. Deus abençoe vocês, ótimo final de semana, em nome de Jesus. Glória a Deus.